Então o primeiro que vocês vão precisar é de uma hortelã E eu vou retirar um galho dessa hortelã Quanto maior o galho, pessoal, melhor, tá? Então eu vou pegar esse galho aqui E o que eu vou fazer agora? Agora, pessoal, eu vou cortar essas folhinhas aqui embaixo, tá? Vou deixar soltá-lo Agora eu vou precisar de um copo com água E vou deixar ele na água, tá? Pra ele criar raiz Então vai ficar assim, ó Na água, ele vai ficar na água até criar raiz Agora a gente vai esperar enraizar Após alguns dias, ele vai estar assim, ó Totalmente enraizado Ele enraizou só na água, né? Tem um vídeo no canal aí falando, né? Que a água é um potente enraizador E tá aqui, tá? Funciona com alecrim também Só que com alecrim demora mais Então com a hortelã aí é muito mais rápido Agora a gente vai plantar Então vocês vão precisar de um vazinho aí, né? Com seu substrato preferido Ou sua terra vegetal Aqui tem terra vegetal E um pouquinho de húmus de minhoca, né? Vocês vão fazer um furo Aí você pode colocar, pessoal Você pode fazer dois, três, quatro galhos, tá? Vocês vão tirar Enterrar ele Vamos dar uma apertadinha Eu gosto, ó De colocar por cima Eu tenho até o vídeo no canal aí A porração, né? Com o talo da banana Deixa secar, né? O talo da banana Bate no liquidificador, né? E fica Parecendo uma fibra de coco, tá? Protege o solo aí E é rico em potássio, tá? Vocês vão molhar todo dia E pronto, pessoal Se vocês quiserem colocar, né? Dois, três galhinhos aqui Assim você tem a hortelã Super fácil Depois que vocês colocarem, né? No vazinho Começar a propagação de vocês Ó, rapidinho Vocês vão ter um vazinho Desse tamanho aqui, tá? Aí você pode aumentar o vaso, tá? Porque ela enraiza bastante, né? Coloca aí num vaso maior E vocês vão ter sempre hortelã Aí na casa de vocês, tá? Olha que hortelã bonita Olha, pessoal Que coisa linda E o perfume? Uma delícia, não é verdade? Então já sabe, pessoal Se inscreve no canal Curte, compartilha Faz esse vídeo chegar ao máximo De pessoas possíveis Pra ficar sempre por dentro Aí das nossas novidades Um abraço aí E até o próximo vídeo Tchau Tchau